Uh, 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 uh E novinha, essa é a melhor da mamãe É pra falar de putaria, então mexeu comigo Só não pode confundir, não quero virar teu amigo Que a moral da história, novinha eu vou te dizer Se eu virar teu amigo e perco a chance De te comer do patricinha, do asfalto E eu sou do mundo Mas antes de se envolver, procura saber do meu fogo Sou eu mesmo, porra Aquele pix, safadex, fama de vagabundo Meu fogo é DJ Thales, mas pode chamar de puro Meu fogo é DJ Thales, mas pode chamar de puro Só não pode gamarim, porque eu sou de todo mundo Só não pode gamarim, porque eu sou de todo mundo Não tá respeitando ninguém, só porque tá toda gostosa Ela vive falando, quem não tem surta, só quem tem joga E o pior é que ela sabe, que tá todo mundo te querendo Que isso, olha lá É assim que o chefe gosta, empina a bunda olhando pra trás Faz a posição e senta, tenta, tenta no colo do pai Ai, 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 senta no colo do pai Ai, 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 senta no colo do pai Taca, 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 pica no xerecão Segura a peroca, vai, acaricia Endureceu, vem com a boquinha Segura a peroca, vai, acaricia Endureceu, vem com a boquinha Ela mama no ponto, ela mama na van Ela brinca com a bolinha Ela mama no ponto, ela mama na van Ela brinca com a bolinha Que novinha é essa, é a melhor da mamãe Que novinha é essa, é a melhor da mamãe É pra falar de putaria, então mexeu comigo Só não pode confundir, não quero virar teu amigo Que a moral da história é novinha, eu vou te dizer Se eu virar teu amigo e perco a chance De te comer, tu patricinha, tu asfalto E eu sou do mundo Mas antes de se envolver, procura saber do meu fulgo Sou eu mesmo, porra Aquele pique, safadex, o fama de vagabundo Meu fulgo é DJ Thales, mas pode chamar de puro Meu fulgo é DJ Thales, mas pode chamar de puro Só não pode gamaim, porque eu sou de todo mundo Só não pode gamaim, porque eu sou de todo mundo Não tá respeitando ninguém, só porque tá toda gostosa Ela vive falando, quem não tem surda, só quem tem joga E o pior que ela sabe, que tá todo mundo te querendo É assim que o chefe gosta Empina a bunda olhando pra trás Faz a posição e senta Senta no colo do pai Ai, 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 ai Senta no colo do pai Ai, 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 ai Senta no colo do pai Taca, 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 taca E aí